Aqui no programa, tem um cara que é muito especialista em capoeira, que é o Léo Lins. Léo, vem cá, o Léo tá aí ou não? Vem, aproveitando que você tá aí. Tudo bem? Direto pra capoeira. Jogar capoeira? É, ela falou que é boa em capoeira. Eu pensei, ah, se o Léo tá aí, a gente podia fazer um duelo. Sério? Vamos? É. Vamos. Por coincidência, teria alguém com berimbau aqui perto que poderia fazer isso? Não que a gente estivesse esperando. Ser berimbau não vai dar. Ah, nossa! Nossa, que sorte! Que bem! Que coincidência! Coincidência? Ah, tava passando por ali do seu berimbau. Tava ali brincando, eu falei, bom, vamos entrar então, né? Coincidência, né? De vez em quando eu venho com o meu berim. Ah, a prontura tá excelente. Sério? Sério? Dá pra ser? Então eu vou, peraí, vou me desmontar aqui. Isso, você também, Léo, tira o seu brinco, sou sutiã. Isso, vem pra ir. Zum, 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 chupa troço, mata um. Vou tirar então o seu microfone. Por favor, pode, pode tirar. Eu trouxe o matal. Ah, Lelê! Então você é bobo, cara. É por aí, é por aí. Mas que sorte, hein? Que sorte você tá passando aqui. Poxa, eu vou dizer, falou berimbau, eu falei, peraí, eu trouxe hoje. Deixa comigo. Se o meu mestre tiver venda ainda... A gente vai aqui ou lá onde tem mais espaço? Ah, então vamos lá, vamos lá. Aí, ela manda. Lutem, joquem. Pode jogar, joquem. Zum, 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 chupa troço, mata um. 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 Ele vai chupar seu troço. Ele vai chupar seu troço. Zum, 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 chupa troço, mata um. ZUM 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 Chupa troço Dá na cara dele ZUM ZUM Chupa troço Matauê ZUM ZUM Não, não vou entrar não Não vou entrar não Valeu Muito bem Muito obrigado Dani Suzuki Obrigado por vir Dani Suzuki